Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Bem, eu juro que eu ia me segurar na cadeira um pouquinho antes de fazer um vídeo falando sobre Grateful. E a gente fez um vídeo falando dele antes dele ser lançado porque ele tinha uma ideia interessante. Mas esse jogo ele me surpreendeu de uma forma que eu não esperava, ele é muito melhor do que eu imaginei. E é um dos jogos ali que veio suprir minha necessidade por um RPG mais história, coisa que eu não estava vendo tanto ultimamente. E inclusive um jogo de RPG mais história com algo que se passa mais no passado. Então, esse jogo aí ele veio como uma boa surpresa, um jogo muito bom a princípio, interessante. Eu estou com Grateful aqui há um tempo, graças a produtora ter mandado para a gente, mas eu ainda não zerei o jogo. Eu estou jogando com calma, estou fazendo sidequests para caramba. Estou degustando esse jogo tintim por tintim. Então, esse vídeo aqui não vai ser uma análise, sim uma pré-análise do que eu estou achando do Grateful. E porque eu acredito que ele vai ter alguns destaques aí. Principalmente como talvez um dos melhores RPGs do ano. E vamos ver como é que vai ser a maré desse jogo. Então, eu vou falar aqui para os curiosos de plantão como está Grateful. Se esse jogo é bom mesmo, vale a pena para quem é esse jogo, se você vai gostar ou não. Vamos começar depois dos recâmeros do Plim Plim. Vambora! Grateful, para mim, a primeira impressão dele, eu poderia definir ele basicamente como uma mescla de The Witcher 3 com Dragon Age. Eu acho que essa é uma boa definição ali de uma forma resumida e grosseira do que é Grateful. Só que o jogo é tudo muito bem feito, muito direitinho e ele tem a sua própria história, sua própria forma de ser e sua própria forma de abordar o universo do jogo. O que é bem legal. A gente controla o personagem que ele pertence ao grupo dos mercadores e a gente vai explorar uma ilha nova. A gente vai como colonizador para essa ilha que tem vários nativos de tribos diferentes. E lá é onde começam a acontecer as coisas, você descobrir mistérios. Já tem alguns reinos pré-estabelecidos lá. Então, existe uma coisa de facção no jogo. Tem coisa que você faz, por exemplo, que pode não agradar os nativos. Ou agradar os nativos e desagradar outro tipo de reino, dependendo da forma como você aborda as quests. E essa nova ilha aí é onde se passa o jogo todo. 98% do jogo se passa nesta ilha. O jogo tem uma customização inicial que é bem simples cá entre nós. E você pode escolher uma classe que você quer começar. Eu comecei como mago, mas nada das classes aqui são fixas. Então, eu comecei como mago e eu já estou meio que mudando até a minha classe. Eu estou usando uma rapieira e focando um pouquinho em agilidade agora. E ao mesmo tempo usando um pouco de magia de mago. Então, o jogo não te bloqueia em nada. E fora isso, você ainda tem outros atributos que conforme você vai evoluindo, fazendo quests ou matando monstros. Você desbloqueia atributos novos aí. Como você fazer lockpick, abrir algumas coisas ou criar poções. Poções cada vez mais poderosas, dependendo da quantidade ali de nível que você tem em ciência. Enfim. O que mais me chamou a atenção nesse jogo, e eu vou falar aqui muito disso aqui. São as quests. Em principal, as side quests. Cara, eu estou acostumado que ultimamente parece que os jogos estão meio que deixando as side quests de lado. As side quests parece que é só algo para encher linguiça no jogo, sabe? O último jogo aí que fez muito bem as side quests para mim foram os Assassin's Creed. E o Gridfall tem essa pegada aí no estilo das side quests. Elas são muito bem boladas, muito legais, só que a diferença é que elas podem ser resolvidas de várias formas de verdade. Tem muita abordagem diferente que você pode fazer na quest, que é divertidamente legal. E eu vou dar um exemplo aqui da primeira side quest que eu fiz no jogo. Para a gente evitar um pouquinho de spoilers aqui. Mas eu vou te falar as opções que tinha para resolver uma simples side quest de um jogo. Teve um alquimista que chegou e falou para mim que tinha um charlatão na cidade. Que esse charlatão estava vendendo panácea, que era uma forma de remédio, falando que curava todas as doenças. Então eu fui até o tal do charlatão e ele estava lá com uma barraquinha vendendo as coisas para os caras. E aí eu confrontei o cara, falei, mano, isso daí é verdade mesmo? E eu discuti com o cara e falei, não, então se é verdade, se isso aí não faz mal, Então toma uma dessas doses aí sua para me provar aqui. E o cara não quis me provar e fugiu de mim. E aí a galera que estava ali vendo viu que ele era um charlatão de verdade e ficou enfurecida com ele. E perseguiu ele até onde ele tinha se escondido, que era uma taberna. Eu fui até o bar conversar com ele e aí ele me contou toda a história por trás do que estava acontecendo ali. Do porquê que ele estava vendendo isso. E que o alquimista ali, que tinha falado que ele era um charlatão, né, que contratou a gente. Tinha já uma rixa com ele antiga e tal, e ele vendia isso para se sustentar. E que o remédio dele não era nada mais nada menos que placebo puro. Não era, não curava nada, mas também não fazia mal nenhum. E aí eu falei, beleza, eu vou ajudar esse cara aqui, porque o cara está vendendo coisa aí que é placebo, mas compra quem quer, mano, livre mercado wins. E aí eu falei, eu vou te ajudar. Eu poderia mandar ele ser preso, e aí ele ia ser preso e eu ia concluir a quest. Mas não, eu decidi ajudar o cara, e aí eu podia ou confrontar a população P da vida que estava ali na porta do bar, ou fazer ele sair pelos fundos, né. Eu falei, não vou arriscar, vou fazer o cara sair pelos fundos. Mas para sair pelos fundos, eu precisava da chave do taberneiro. Aí eu falei com o taberneiro, amigo, me dá a chave aí para eu sair. Ele falou, te dou a chave se você me der dinheiro, mano, não vou te dar a chave de graça não. Aí eu dei sorte, eu consegui usar o carisma para convencer ele que tinha 50% de chance. Ele me deu a chave, peguei a chave e fugimos pelos fundos com o cara charlatão lá. Aí eu ajudei o charlatão a fugir da cidade e fui falar com o alquimista que me contratou. Falei, alquimista, acabamos aqui a quest. Ele fugiu, mas todo mundo sabe que agora o cara é um charlatão. O alquimista falou, tá bom, ele fugiu, tudo bem. Mas todo mundo já sabe que ele é um charlatão, ele nunca mais vai trabalhar aqui nessa cidade mesmo. Então tá legal. E me deu o dinheiro de conclusão. E o cara que eu ajudei a fugir também me deu dinheiro por eu ter ajudado ele a fugir. Então eu ganhei dinheiro duas vezes da quest. Isso daí foi uma das formas que eu resolvi. Eu podia simplesmente chegar lá e prender o cara. E eu não sei o que ia se desenrolar se eu prendesse ele, se ele ia fugir e lutar comigo. Ou eu podia tentar convencer a multidão. E eu não sei o que aconteceria se a multidão não aceitasse. Se ela ia pegar ele ou fazer alguma coisa. E foi uma das várias formas de resolver essa quest. E era uma quest a princípio simples, mas que a trama dela me prendeu muito. E todas as side quests até agora que eu fiz do jogo, elas são assim. Elas te prendem muito e fazem você ficar vidrada nela, mano. Teve uma outra side quest aí que eu fiz que desencadeou um monte de coisa. Que no final eu acabei conseguindo ajudar uma relação diplomática ali de um nativo e de um outro cara lá. Que viviam brigando, mano. Foi um rolê muito doido desse mesmo. Então o ponto mais forte do jogo aqui, pra mim, são que as quests e a história também elaborada. E é uma coisa que eu queria falar. É um jogo que ele tem muitos elementos na história. Não é um jogo focado super, super mega em ação. E sim em ler muitos diálogos. Então ele tem aquele efeito Dragon Age mesmo. Mass Effect, The Witcher. Você vai ler muito, muito. E lutar até que nem tanto, pelo menos até agora. Embora tenha chefes bem legais do jogo, tá? É um jogo com o mundo não chega a ser aberto. Ele é dividido por setores. Você vai viajando em partes ali. Tem o mapa. Ele não é um mundão aberto, tá? E você tem quests bem elaboradas. Monstros. Tem contratos de monstros que você pode pegar e caçar. E a parte do Dragon Age aqui são a sua party. Você tem uma party que você pode levar até duas pessoas com você. E essas pessoas aí você pode interagir com elas. Fazer quests pra elas. E elas ganham afinidade com vocês. Então é bem Dragon Age isso. Inclusive, é muito Dragon Age isso. Porque quando você viaja, faz meio que fast travel. Durante o tempo de fast travel, do loading, você para num acampamento. E nesse acampamento você pode interagir com as pessoas da sua para ali. Fica todo mundo ali igualzinho Dragon Age Oranges, véi. Então, até agora o jogo tem se provado com uma história boa. Uma trama envolvente. Tem apresentado mistérios. Mostrando ou resolvendo outros problemas ali. Que você fala, ó. Não esperava meio que por essa aqui, não. Conflitos e muitas outras coisas. Em questão do combate. O combate dele é até simples. Você ataca. Você usa magia. Você tem um ataque que é tipo uma barra de fúria. E você tem um menu que você meio que pausa. E você pode escolher a ação que você quer fazer. Não é naquele nível detalhado de táticos de Dragon Age. É apenas como se fosse um pause interativo. Você pausa e escolhe o que você vai usar. Como se virasse um jogo por turnos. Grosseiramente falando. E fora isso, o jogo também tem o seu arsenal de armas. Armaduras. E tudo muda no personagem. Tem cores as armaduras. Que lembra bastante o Assassin's Creed. E cada coisinha ali. Cada arma. Arma de duas mãos. Arma de uma mão. Uma daguinha. O anel que é pra usar magia. As roupas ali. Roupas mais pesadas. Que dão mais defesas. E vice-versa. Você pode fazer upgrades aí. Mudar vários detalhezinhos da arma. E esses detalhezinhos ali. Vão aumentar a arma. Algumas armas tem slot específico. Pra você fazer isso. Outro detalhe interessante. Em questão das facções. É que existem formas de você lidar. Às vezes com alguma facção. Eu fui lidar com uma facção lá. Que eu podia colocar sonífero na bebida dos caras. Ou simplesmente usar uma roupa daquela facção. E aí eu enganaria os caras. E você de fato pode fazer isso. Muitas das roupas. Tem o ícone de alguma facção. Ou alguma cidade. Pertencente a ela. Que se você usar. Pode ser. Que te ajude em uma quest ou outra aí. O que é também interessante. E isso aí dá outros tipos de abordagens diferentes. Então o jogo tá. Me deixando muito feliz. Eu tô gostando pra caramba. Eu tô viciado nessa merda. Acordei hoje cedo. Pra jogar essa bagaça aqui. Tô jogando. Até quase a hora de gravar esse vídeo. Seja só meia noite. E o jogo tá bom. O jogo tá bom. Tá divertido. Parece que é bem grande. Tem bastante conteúdo. E eu acho que vai ser um jogo muito bem vindo aí. E um RPG que vai acrescentar bastante. Eu coloco ele pra mim na escala entre um The Witcher 2 e 3. No nível de RPG ali. E eles aprenderam com o erro dos seus jogos passados agora. E eu acho que o próximo jogo da Spider. Se for nesse nível aí. Só tende a fazer jogão e melhorar. Escreve o que eu tô falando aqui. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a nossa plana. Eu queria falar um pouco sobre esse jogo. Que eu tô curtindo, divertindo. Estou gostando demais de jogar. Eu precisava falar deles pra você aqui. Porque eu não sei quando vai sair a análise. Porque esse jogo eu vou jogar com muita calma. Beleza? Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Beijo no popô. E fui.